Música Deformato abelico abelico de bop abelico de bop abelico abelico de bop O O U Meu Deus O Deformato Hebras Esta em perigas E agora quem vai resolver Este problema? O que? O que que tá acontecendo? Ô mistúrbida, o teu sonete está caindo Você vai salvá-lo e levá-lo até o seu pai Ou você vai salvá-lo e levá-lo até a sua casa Ah, pelo amor de Deus, para tudo! Esta cena é muito forte É melhor você verem uma cena mais traquerida Deformade, você poderia passar o leite Para mim Chega! Eu não aguento mais essa porcaria Falta cena e arrebenta com esse moleque E aí E aí B ah 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 Té Té Legenda por Sônia Ruberti